Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Se você trabalha como frentista, você sabe muito bem que todos os dias você corre risco de vida pela própria natureza da atividade que você desempenha. Essas condições de periculosidade e de insalubridade justificam a concessão de uma aposentadoria especial. Esse é o tema que vamos tratar no vídeo de hoje, por isso não saia daqui, assista esse vídeo até o final para você saber como funciona a aposentadoria especial para os frentistas. Antes de aprofundarmos nesse assunto, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e já deixe o seu like e também já se inscreva para que você fique sempre atualizado e alinhado com os seus direitos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Elmar Eugênio, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e trabalhista e esse é o nosso canal, onde você aprende gratuitamente e de forma simplificada tudo sobre os seus principais direitos. Roda a vinheta! Que estamos diante de uma profissão que envolve muitos riscos, não há dúvidas. Além do mais, os frentistas mantêm contato direto com agentes químicos, seja pela inalação de vapores de combustíveis ou então pelo manuseio de óleos minerais. Portanto, nada mais justo do que conferir a esses trabalhadores o direito a um tipo de aposentadoria especial no qual é exigido menos tempo de contribuição e um valor de benefício mais elevado. Uma boa notícia é que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um projeto de lei que facilita o acesso à aposentadoria especial para os trabalhadores que atuam no abastecimento de combustíveis. Esse benefício para os frentistas está previsto no PBS 47 de 2016 e caso não haja recurso para o plenário, a matéria segue para votação na Câmara dos Deputados. O projeto considera que o recebimento do adicional de periculosidade ou de insalubridade no trabalho pela operação de abastecimento com combustíveis já é prova o suficiente para a concessão da aposentadoria especial. Uma vez aprovado na Câmara e sancionado, essa novidade vai entrar em vigor e vai facilitar ainda mais a obtenção da aposentadoria especial pelos frentistas. Mas até lá, vamos ver como funciona atualmente. Quem tem direito à aposentadoria especial? Algumas atividades são consideradas especiais por submeterem os trabalhadores a agentes nocivos à saúde de forma permanente e ininterrupta e em níveis acima do permitido em lei. Esses agentes podem ser químicos, físicos ou biológicos. Nas atividades consideradas de baixo risco estão incluídos os frentistas e a maioria das demais profissões aptas a receber a aposentadoria especial. Já as atividades de médio risco incluem os profissionais que trabalham em contato com amianto e mineração de superfície. Inas de alto risco estão os trabalhadores em minas subterrâneas. No caso específico dos frentistas, para requerer o benefício é necessário ter 25 anos de tempo especial. Os 25 anos não precisam ser integralmente na atividade de frentista. Você pode somar com períodos de outras empresas em que trabalhou sob condições especiais. Em regra, se você recebeu o adicional de insalubridade ou de periculosidade, provavelmente você tem direito à aposentadoria especial. Tá bom, doutor. Mas quais os requisitos para a aposentadoria especial dos frentistas? É importante lembrar que a aposentadoria especial teve mudanças consideráveis com a reforma da Previdência. Antes da reforma, o principal requisito para a concessão da aposentadoria especial aos frentistas era o trabalho com exposição a agentes nocivos por 25 anos sem a previsão de idade mínima. Assim, se completados esses 25 anos de trabalho até o início da vigência da reforma, em 13 de novembro de 2019, existe o direito adquirido à aposentadoria especial pelas regras antigas. Entretanto, após a reforma, para quem não possui o direito adquirido, passou a existir duas novas regras, uma para quem já era afiliado ao INSS e outra para quem se filiou apenas após a reforma. Para quem já era afiliado antes da reforma, existe uma regra de transição com a exigência de 25 anos de exercício na atividade especial e o implemento de 86 pontos. Os pontos são calculados com a soma da idade mais o tempo de contribuição. Por exemplo, se você tivesse 30 anos de atividade especial mais 56 anos de idade, somando-se os dois teríamos 86 pontos. Portanto, poderia se beneficiar com a regra de transição e se aposentar com 56 anos. Já para quem se filiou ao INSS após a reforma, exige-se idade mínima de 60 anos e 25 anos de exercício na atividade especial. Em outras palavras, nesse caso não será mais possível se aposentar antes dos 60 anos. Tá, doutor Elmar, mas qual o valor da aposentadoria especial dos frentistas? Antes da reforma, a renda mensal inicial do benefício consistia em 100% da média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição. Por exemplo, se você tivesse feito 80 contribuições sobre R$ 2.000 e 20 sobre R$ 1.800, o que totalizaria 100 contribuições ao INSS, nós pegaríamos as 80% das suas contribuições feitas sobre os maiores salários de contribuição, que nesse caso são as 80 feitas sobre o salário de R$ 2.000, somaríamos todas e dividiríamos por 80, obtendo assim a média que nesse caso é R$ 2.000. E esse seria o valor da sua aposentadoria. Já com as novas regras trazidas pela reforma, o valor da aposentadoria limita-se a 60% de todos os salários de contribuição do segurado, acrescendo-se 2% a cada ano que passar dos 20 anos de tempo de contribuição para os homens e de 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres. Se pegarmos o mesmo exemplo que já falamos, ou seja, se você tivesse feito 80 contribuições sobre R$ 2.000 e 20 sobre R$ 1.800, o que totalizaria 100 contribuições ao INSS, somaríamos todas as contribuições que daria R$ 196.000, depois dividiríamos o valor obtido por 100, que nesse caso daria R$ 1.960. Então calcularíamos 60% desse resultado, que nesse caso específico deu R$ 1.176. Então, a princípio, a aposentadoria especial seria esse valor acrescido de 2% para cada ano que passar dos 20 anos de contribuição para os homens e 2% para cada ano que passar dos 15 anos para as mulheres. Se estivermos falando de uma segurada mulher que contribuiu 25 anos, como ela passou 10 anos a mais do que 15, a aposentadoria especial dela seria R$ 1.176, mais 2% por cada ano, ou seja, mais 20%, que no caso específico dá R$ 1.411,20. É fácil perceber que com a nova regra, a perda para o trabalhador é significativa. Essa perda pode chegar a mais de 30%, considerando que, na regra antiga, havia ainda o descarte das 20 menores contribuições. E quais são os documentos necessários para comprovar a atividade especial do frentista? Desde 28 de abril de 1995, para se ter direito à aposentadoria especial, é preciso comprovar a exposição habitual e permanente a agentes insalubres. Portanto, é necessário que o trabalhador tenha sempre em mãos a carteira de trabalho com as devidas anotações para comprovar o tempo de trabalho em determinada função. Além disso, o formulário PPP é o documento mais importante para a comprovação da atividade especial. Esse documento deve ser preenchido pela empresa para cada um de seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que ficam expostos a agentes nocivos à saúde e à integridade física. Deve conter também o registro dos agentes de risco que eles tiveram contato durante todo o período trabalhado. Em caso de desligamento, todo trabalhador terá direito a obter da empresa uma cópia autenticada do PPP. Existem ainda o LTCAT e o PPRA, que embasam tecnicamente o PPP e também podem ser apresentados ao INSS para demonstrar as condições a que o empregado exercia suas atividades no ambiente de trabalho. Por outro lado, a periculosidade não tem previsão na regulamentação. Por causa disso, é muito comum que os documentos técnicos PPP, PPRA e LTCAT não indiquem a sujeição do empregado a condições perigosas. Nesse caso, uma das soluções pode ser o requerimento de perícia técnica judicial a fim de demonstrar tecnicamente as condições perigosas de trabalho. Mas atenção! Caso a empresa não forneça os laudos, o trabalhador pode procurar o sindicato da categoria para tentar obter esses documentos. Se mesmo assim não conseguir, será necessário entrar com a ação da Justiça para comprovar que efetivamente trabalhou em atividade especial. Essa comprovação normalmente ocorre através de perícia no local de trabalho, caso seja possível. Os contra-cheques também provam o recebimento do adicional de insalubridade ou periculosidade. Por isso, é tão importante que sejam guardados e preservados. Além desses documentos que eu falei, laudos periciais e documentos retirados de outros processos judiciais também podem ser úteis para a comprovação da insalubridade. Em alguns casos, até mesmo a anotação em ficha ou livro de registro da função ou cargo podem ajudar a aprovar a atividade especial. Mas o que fazer caso o INSS negue o pedido? Caso o seu pedido seja negado pelo INSS, você deve procurar um advogado especialista em direito previdenciário para que dê entrada em uma ação judicial para obter a sua aposentadoria especial. No caso de uma ação judicial, o perito não será o do INSS, mas será sim um designado pelo juiz, o que confere maior imparcialidade na sua avaliação. Outra vantagem de buscar ajuda por meio da Justiça é o fato de que caso o juiz dê a sentença favorável, você receberá todo o valor retroativo acumulado desde a entrada que você deu no INSS. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a aposentadoria especial para os frentistas, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que responderemos o mais rápido possível. Além das dúvidas, deixe também nos comentários alguma experiência interessante que você tenha acerca da aposentadoria especial, porque a sua experiência pode servir de inspiração para os nossos próximos vídeos. Me fale também nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo. Eu considero esse feedback muito importante para conhecer um pouco mais sobre as pessoas maravilhosas que nos acompanham diariamente. Eu vou deixar aqui no final do vídeo alguns cards com sugestões de vídeos para você assistir, que vão complementar o conhecimento que você já adquiriu aqui no nosso canal. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal e acionar também o sininho, para que você seja informado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se inscrever no canal e curtir com joinha os nossos vídeos é importante para você se manter informado acerca dos seus direitos, mas também é uma forma de demonstrar gratidão pelo conhecimento gratuito e de qualidade que levamos a você semanalmente. Seja uma boa pessoa e compartilhe esse vídeo também nos seus grupos e em suas redes sociais para que essas informações possam ajudar um número cada vez maior de pessoas. Foi um prazer compartilhar mais essas informações com você. Um forte abraço e até a próxima! E até a próxima!